Fala pessoal, estamos de volta com nossos vídeos de xadrez, poxa vida, vi muita gente pedindo o retorno de nossos vídeos de xadrez, poxa vida, a gente não parou galera, eu tava aí ocupado, tô muito ocupado ainda, editando nosso vídeo de número 100, né, nosso especial número 100, a gente tá muito perto já, né, faltam só uns 2, 3 vídeos pra gente conseguir chegar lá, nesses dias tá saindo, nessa semana aí tá saindo. Bom, mas estamos de volta, não esqueci de vocês, tá galera do xadrez, não esqueci, e hoje trouxe uma miniatura muito interessante, né, conhecida até como Missão Impossível, não sei porquê, mas coloca esse nome, Missão Impossível, e aí vamos lá, ver se a gente descobre aí porque é Missão Impossível. A partir de hoje, de brancas, um rapaz chamado Mont, e de negros um rapaz chamado Ruffell, essa partida foi jogada na Austrália, no ano de 1940, vamos lá, a parte tem início com E4, E5, D4, E toma D4, uhul, abertura do centro, Dama toma D4, isso aí é bem clássico, né, vamos lá, Cavalo C6, atacando a Dama, a Dama vem pra E3, tá, geralmente, é, a galera gosta de trazer a Dama de volta, às vezes até colocar aqui em A4, ok, aqui ela foi pra E3, ok, aqui aí é da preferência de qualquer um, vamos lá, Cavalo F6, Cavalo C3, Bispo E7, Bispo B5 já, aí ó, colocando os bispos pra, bispo a, ajeitar aí os esquemas, vamos lá, vem D6, agora o Cavalo Neus tá cravado, Segui o Bispo D2, colocando aí pra, né, o Bispo pra frente, planejando talvez aí até, aí, planejando até um Rock, Rockão, né, Vem, Bispo E6, agora os dois bispos aí estão, já também desenvolvidos, os dois jogadores estão desenvolvendo as suas peças, Tem, Bispo toma o Cavalo C6, cheque, B toma C6, dobrando os peões, seguiu, Cavalo F3, Torre B8, atacando o peão aqui em B2, e aí segue, Rock Grande defendendo, D5, torre de HE1, torre B7, e aí, até aqui, né, Um jogo bem tranquilo, bem normal, e, mas, acabou acontecendo que, acontecendo um lance meio estranho, né, aí, A3, e, sei lá, essa, geralmente, esse tipo de lance, não, não é muito bom não, porque ele acaba, ele pode acabar comprometendo, Tanto a curto prazo, quanto a longo prazo, né, pode acabar comprometendo, a, a segurança do, do próprio rei, então, É, não é bom sair fazendo logo esse tipo de lance, né, é bom sempre, fazer só quando for inevitável, As negras, jogam, Dama, D6, já, planejando algum tipo de ataque, e aí você olha e faz, Renan, como é que é isso, Renan? Porque, meu Deus do céu, olha só o que é que vai acontecer, ó, é 5, Renan, agora tem ataque duplo, tem ataque duplo no cavalo, Ataque duplo na dano, ó, ganhou, ganhou, ganhou uma peça, será? Vamos lá, seguiu o fantástico lance, Que eu não vou dizer agora, por quê? Porque tu vai dar pause, tu vai dar pause, e vai tentar descobrir, O que foi que, o nosso camarada Rufa, jogou, em 1940, tá, aí, simplesmente, 75 anos depois, Tu tá tentando descobrir o que ele descobriu, haha, vamos lá, dá um pause aí, vem descobrir, já, já, Mano, supondo que você já deu pause, procurou, e descobriu, vamos lá, seguiu o fantástico, Dama, toma a 3, e aí, um lance muito bonito, um lance muito bacana, de sacrifício de Dama, Porque depois de, Peão, toma a Dama em a 3, segue, simplesmente, o Bispo toma a 3, e aí, como é que isso se chama? Não sei você, mas isso aqui se chama, checkmate, né, tem gente por aí chama de reencurralado, e essas coisas, Aqui, a gente se chama, a gente chama isso de, se lascou, não, a gente não chama isso de se lascou, A gente chama isso de checkmate, haha, beleza? Bom, essa foi a nossa miniatura de hoje, espero que vocês tenham gostado, forte abraço, Não se esquece de se inscrever no nosso canal, e também, talvez, até deixa teu gostei aí, tá, Deixa teu gostei, que recompensa a gente pelo nosso trabalho, forte abraço, e até a próxima!